Naquele típico sótel São as telhas mais antigas Da lula da mimeleira E há travassos Que denotam o sabor Da águas cantilhas A batida de canteira Traços que denotam O sabor da duas cantigas Da batida de canteira Em nossa ruas inconstante A batida de canteira A batida de canteira A batida de canteira O velho café cantante Que ficava desde ao lado Da estelagem dos caminhos O velho café cantante Que ficava desde ao lado Da estelagem dos caminhos A batida de canteira 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 Música Senti presos os meus pés Mas cheguei o caminho E cadei-me ali à praia Só outra vez, outra vez Aquele salto é o venho Na luna do mar Na luna do mar E nem o alí E só a perder outra vez Aquele salto é o venho Na luna do mar E nem o alí E nem o alí E nem o alí